Estão preparados? Era uma vez. Assim começam todas as histórias. Era uma vez, dois rapazes, duas vozes, uma presença única. Estão preparados? Estão mesmo preparados? Daqui a instantes, ritmo, cor, luz. Daqui a instantes, não vai conseguir resistir. Não vai conseguir parar. Mergulhe noutra dimensão. Ao vivo, agora, os Némanos. Boa noite, picha! Ai, tudo combinado. Boa noite, picha! É um orgulho voltar à nossa terra! Quero esses braços lá em cima e eu acho que pode me acompanhar. Já, 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 já! Esses braços lá em cima! Todo mundo, como eu sempre dou isso. Toda gente comigo, como eu sempre dou isso. Toda gente comigo, como eu sempre dou isso. É um orgulho deixar de me distanção. Hoje eu vi... esse amor... Que ao perder Olhar os braços todas e venceram E ela vai sair E nasceu A vontade que a vida Desceu Está tão linda Descosa, azul e Deschamada, só que eu tô São os maiores, é A vontade No peito Naquele momento Falou Até morar Sinto falta Namorado E nos beijos Com favor Ela dava por amor Sinto falta Namorado Nunca mais tive O que é namorado E é o que se diz com os meus céus Sim Eu quero ouvir vocês todos Hoje vi Esse amor Que eu perdi Sem querer Amor 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 Sinto falta Sinto falta Namorado E nos beijos Com favor É um abraço Sinto falta Namorado Nunca mais Nunca mais tive O que é namorado Assim Agora vocês Eu quero ouvir Toda a gente Não é só 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 Amor Amor International Nunca mais Mais nada É um abraço Fique É um abraço Do que é namorado Até mais Não é só Não é só Conta bem Sinto falta Eu quero namorar com ela Nunca mais vive pra mim Uma namora, mas sim, sem falta de mim